Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje, pessoal, eu quero mostrar pra vocês a aplicação que eu falei no último vídeo que a gente estava com interesse de fazer, que era de um produto pra tentar melhorar a questão do estresse que o trigo está passando, depois dos herbicidas, depois daqueles dias nublados a aplicação de hênica acabou sendo um pouquinho atrasada e eu quero mostrar pra vocês o produto que a gente está aplicando e tudo mais Já de antemão, eu vou mostrar o produto depois, assim que eu for fazer a calda eu mostro ele mas já de antemão eu parei agora, estou com o trator ali na frente, eu estava aplicando e aí pessoal, um detalhe que é interessante da gente sempre fazer quando a gente for testar algum produto alguma coisa assim que a gente não sabe qual que vai ser o real efeito dele é fazer o que a gente diz de testemunha, ou seja, deixar um pedaço da nossa área sem aquilo pra gente poder comparar, ou a gente faz um pedaço com ou um pedaço sem no caso mas pra ter tipo lado a lado então eu parei pra pegar a câmera até pra mostrar pra vocês que eu vou fazer o seguinte eu vou pegar uma estaca ali no trator e esse produto que eu estou aplicando que depois eu vou falar qual é, é assim que eu for fazer a calda, então fiquem ligados no vídeo eu vou deixar uma estaca, eu até vou pegar ela e vou cravar ali no meio do rastro do trator com a bandeirinha meio judiada já a bandeirinha então eu vou entrar nesse rastro aqui agora e o que eu vou fazer? eu vou deixar um pedaço sem aplicar, tá? porque nesse tanque eu estou colocando só o produto, tá? e aqui tem um pedaço que pega a resteva que a gente tinha sorgo, ó então vocês olhem, ó, o trigo o trigo está vindo, começou a se soltar, né? olha aí, ó, tá? mas o que a gente vê? que esse trigo tem os locais que ele está com as folhas um pouquinho amarelas, né? a pontinha amarela e como atrasou a questão de hene e tal, a gente optou por fazer esse produto, né? até porque eu tinha feito a aplicação de herbicida e logo depois a ureia então eu vou, e o vento está me castigando, já faz dois, três dias que eu não consigo, que eu não consigo aplicar mas enfim, eu vou fazer o seguinte, pessoal, ó o rastro vem aqui ali assim eu já vou entrar aplicando eu vou deixar até mais ou menos essa estaca por aqui, ó que aí o que acontece? nesse pedaço aqui eu sei que dessa estaca aqui pra lá eu vou vir com a sessão desligada, tá? então eu já vou ficar com uma boa parcela, digamos assim pra gente poder comparar depois ver se vai dar diferença, se não vai eu sou bastante curioso com esse tipo de coisa e acho que a gente tem que ser curioso, né? porque existem uma série de produtos assim como as inovações são muito rápidas, tá? e a gente acaba tendo acesso a diversos tipos de produtos de soluções pra gente que tá no campo, né? com produtos, com adubações, com cultivares e tal é muito importante a gente testar até porque às vezes resultados que acontecem lá em outro local lá em outra cidade, outro estado ou até na lavoura vizinha não acontecem dentro da nossa tá? e às vezes não é porque o produto não presta ou algo assim é porque pra aquela condição não foi bom talvez posicionamento do produto talvez cultura que a gente usou talvez a forma como a gente usou então, em resumo, é o seguinte vale a pena a gente testar um lado a lado e aqui tá feito o nosso então agora vamos vamos subir na espaçonave aí vamos fazer esse pedaço e depois mais pra frente eu vou mostrar pra vocês qual é o qual é o produto só vou acabar o tanque aí e aí mostro direitinho então, ó, aqui a bordadura eu já fiz, ó então eu vou desconsiderar depois a bordadura a bordadura, né a bordadura eu vou deixar em off e eu vou até lá com as barras desligadas e aí depois a gente vai dando uma mais piada pra ver qual vai ser o resultado desse pedaço aqui vou ver se vai ter dado diferença ou não beleza, passei a estaca ali da que segue aparece sujeira aí no vidro mas é a sujeira lá não é deriva lá não vão achar que é deriva uma coisa branca no vidro agora eu olhei ali e parecia que era uma deriva ainda me assustei aí fui olhar por além da câmera pra ver como é que tá tá, pessoal? então eu vou seguir aqui assim que acabar o tanque eu já paro e aí eu vou mostrar pra vocês o produto que é pra gente dar um comentário e vamos juntos descobrir se vai funcionar ou não bom, pessoal falei que eu ia mostrar o produto pra vocês assim que acabasse o tanque finalizei aquele tanque vou fazer outro tem um pouco de vento mas já vou deixar pronto e é o seguinte o produto é esse aqui, pessoal é um produto da Timac pra quem usa os produtos da Timac ou enfim já deve ter ouvido falar o Ferti Actil o Ferti Actil o pessoal conhece ele por GZ tá, até porque vem escrito na tampa GZ e ele tem esse complexo GZA então, né, tipo o nome é Ferti Actil mas o pessoal chama ele de GZ conhecido como GZ bueno, aí ele fala, né um monte de tem lá suas observações e tal sobre volume de raiz hora folhar atividade fisiológica enfim mas se a gente for olhar na real a composição desse produto o que que fala ali, ó garantias, tá então fala a respeito de nitrogênio tá, 13% de nitrogênio aí fala também de 5% de óxido de potássio certo e 6,5% de carbono orgânico total tá aqui nas recomendações, ó nem aparece aqui grandes culturas, tá mas esse produto, por exemplo num ano que num ano que a soja a gente plantou e falhou bastante, tá a gente acabou usando ele pra ajudar no engalhamento enfim lá eu não acabei deixando um lado a lado então eu não sei a resposta se foi dele não foi, tá e a gente acabou usando e no trigo a gente vai usar porque a gente queria, né recapitulando a gente queria aplicar um produto pra tentar ajudar ao trigo a se soltar a se desenvolver melhor, tá então a gente fez a primeira diureia atrasada ele tá um pouquinho amarrado um pouco um pouco acanhado aí pra se soltar então a gente vai fazer a recomendação é fazer esse produto aqui, tá tanto o pessoal da cooperativa quanto o pessoal da TIMAC acabaram falando, né e eles foram claros de dizer o seguinte esse produto ele é interessante pra ser feito cedo tá é um produto que se paga se feito cedo muito no tarde ele não vai dar resultado nem adianta fazer tá e aí que eu fui ver aqui em cima que ele aparece o nome como GZ ali também ó Fertiactil GZ fertilizante organo mineral classe A para aplicação foliar certo eu particularmente não uso assim produtos vamos dizer nutricional pensando ah, quero fazer um fósforo quero fazer um potássio quero fazer um nitrogênio e tal foliar dificilmente eu uso tá nossa adubação ela vem 99% via base assim né mas tem alguns produtos que a gente em momentos específicos eles a gente acaba usando até pra testar pra conhecer enfim né e não que a gente não use tipo prefiro fazer via solo tá até porque é onde acontece a maior parte de absorção e tal a boca da raiz a boca da planta é a raiz né mas existem alguns produtos sim pra gente fazer folhar e tal e esse aqui é um dos que a gente vai testar também e como eu gosto de trazer e trago os nomes e informo esse aqui é o produto tá eu vou abrir eles aqui pra vocês darem uma olhada ó né de repente tem alguém que já usou aí quiser comentar né se é um produto bom se viu o resultado se não viu não tem problema isso é pra nós trocar a ideia olha é um produto bem escuro deixa eu botar aqui no no copo pra vocês darem uma olhada nossa esse produto é bem preto a calda fica bem escura ó tá parece um óleo um óleo de carro já usado bastante na hora de trocar só que bem mais aquoso claro beleza pessoal então esse é o vídeo tá queria só mostrar na verdade dizer pra vocês né que eu tinha comentado no vídeo que nós estávamos estávamos pensando em fazer uma aplicação folhar pra ajudar o trigo o produto recomendado é esse e lembrando eu deixei lá em cima aquele tiro com a bandeirinha e fiz em outra em outro rastro eu fiz a mesma coisa tá porque de repente alguma variação de solo enfim então fiz em dois locais deixei um pedaço sem aplicar pra gente ir acompanhando pra ver se vamos notar alguma diferença visual ou não enfim e é isso aí tá espero que vocês tenham gostado valeu pelo apoio de todo mundo e se alguém já usou o produto aí ou tem algum outro que acha interessante quiser deixar nos comentários acredito que assim como eu mais pessoas acabam olhando e a gente vai trocando ideia beleza valeu pessoal brigadão e até o próximo tchau tchau tchau